Vamos supor, eu gostei desse acorde maior, só que eu senti que ele está muito grave Só que se eu jogar ele um oitavo assim, ficou muito agudo Como é que você faz para equilibrar a parada nessas horas aqui? Tem duas opções, você vê que a maioria dos acordes aqui estão mais graves do que agudos Esse aqui é o único mais agudinho Esse agudo próximo, que é esse aqui, ele ainda está bem grave É o mesmo acorde que esses dois Seria interessante que eu pegasse essas duas notas aqui de cima, que é a terça e a quinta dele E jogasse um oitavo abaixo, porque aí ia equilibrar Então só a quinta, jogar um oitavo abaixo aqui, ia dar uma equilibrada bacana Então vamos dar play E jogar esse aqui um oitavo acima Você vê que eu aproximei mais as notas E isso é muito importante de vocês terem essa noção De eu estar jogando uma nota um oitavo acima, ou seja, deixando a mesma nota mais aguda Ou a mesma nota mais grave, que seria um oitavo abaixo Porque isso traz uma construção inteligente de um arranjo, rapaziada Um pianista, se você for reparar, a forma como ele toca Ele tenta tocar os acordes mais próximos possível Tá ligado? Pelo menos se ele estiver naquela hora ali, basicona Ele está tentando ali, um cara que estiver fazendo um arranjo Ele vai sempre tentar deixar os acordes mais simples e mais próximos possível Porque o tamanho das nossas mãos é muito limitado Então você tem que otimizar isso na hora E geralmente eles fazem esse jogo de subir uma oitava, descer uma oitava Enfim, como eu estou fazendo aqui E isso facilita bastante o nosso game Deixa eu dar play aqui para mostrar para vocês como fica mais bacana Eu não gostaria desse acorde diminuto, só usei ele para mostrar para vocês mesmo Mas eu não gostei Vou deixar esse aqui mais estendido e ficar dessa forma Beleza, múltiplo! E aí